Por que algumas mulheres sentem dor na penetração? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. Existem dois motivos principais pelo qual as mulheres sentem dor na penetração. Um é devido a algum bloqueio emocional, tá? Esse bloqueio emocional pode ter vindo tanto de uma experiência negativa em relação à sexualidade ou mesmo qualquer outra questão que nem esteja sequer relacionada à sexualidade, tá? De repente, sentir que não merece ou sentir uma falta de confiança na pessoa ou sentir uma falta de confiança nas pessoas em geral. Então, podem ter diversas questões emocionais que podem levar a pessoa a ter um bloqueio na entrega, na abertura e daí isso vai gerar uma dor, tá? Outro motivo que atinge a maioria das mulheres é a questão da irrigação sanguínea da vagina. Porque a vagina precisa ter uma irrigação sanguínea de cerca de 500ml de sangue para que ela esteja pronta, preparada, receptiva ao pênis, para que ela fique macia, focinha. E esse processo de irrigação sanguínea da vagina, ele demora cerca de 20 minutos. E daí, nas experiências sexuais tradicionais, as experiências elas duram em média 15 minutos, começo e meio e fim. Ou seja, a mulher foi penetrada sem estar pronta para penetração. Por isso, ela acessou dor e desconforto. E muitas vezes, de tanto ela acessar dor e desconforto, ela entra na categoria anterior, que é de bloqueios e traumas. Ela gera um bloqueio, gera um trauma, tá? Que daí, mesmo que a gente fizer o processo de irrigação sanguínea, ela ainda vai continuar sentindo dor e desconforto. A boa notícia é que, tanto para uma situação, quanto para outra, as massagens tântricas, elas vão contribuir. Inclusive, se você quiser aprender massagem tântrica, eu ensino tudo no meu curso online de Tantra. E eu vou deixar o link para o meu curso, ó, aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? São vídeo-aulas com todo o passo a passo das massagens, tanto no genital feminino, quanto no genital masculino, além de outras práticas, como, por exemplo, o sexo tântrico, ok? Então, ó, link tá aqui abaixo, na descrição do vídeo. Mas vamos lá, deixa eu te explicar. Quando a pessoa recebe uma massagem tântrica, o que vai acontecer? Existe, na massagem sensorial no corpo, um processo de sensibilização e de ativação da potência orgástica, uma vez que o orgasmo, ele é uma experiência corporal, ele não é uma experiência genital, ou seja, o orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos, mas temos músculos e nervos no corpo todo. Então, quando acontece o orgasmo, o que acontece? É uma contração neuromuscular, e conforme ocorre o processo de excitação, o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo até que ele fica sem pausa nenhuma, tem uma tensão máxima seguida de um relaxamento. Essa é a experiência orgástica. Normalmente, vivenciada apenas pela região genital. Quando a gente inclui o corpo todo nessa experiência, todo o corpo tem esses espasmos orgásticos. Então, se o corpo está sendo ativado, você tem uma potência orgástica no seu corpo. Então, primeiro nós potencializamos a capacidade orgástica do seu corpo e depois os estímulos nos genitais, que é, dentro de um tempo adequado, pelo menos 20 minutos de massagem no genital, antes de um estímulo interno, na parte interna da vagina, no ponto genital. Então, esse corpo, ele é totalmente preparado para receber o estímulo na parte interna, o que uma pessoa que tem dificuldade de acessar prazer, orgasmo, uma pessoa que tem dor, já vai ressignificar se for respeitado esse tempo e preparado o corpo, dado o tempo da irrigação sanguínea, com esse processo de excitação prolongado. Então, a maioria das mulheres que sentem dor na penetração, basta realizar essas técnicas, que, se fizer uma técnica dessa, antes do sexo, não vai sentir dor na penetração. Só que não é 100% das mulheres, tá? Tem algumas mulheres, que é a minoria, talvez 20%, que vai continuar sentindo dor de desconforto. Por quê? Porque já criou uma memória negativa com a parte interna da vagina, porque tem algum bloqueio. E o que essa mulher precisa? Passar por um processo de massagens. Por quê? Porque as massagens tântricas, conforme elas vão ativando essa potência orgástica do corpo, vai ativando essa energia do corpo, ela vai liberando as couraças musculares. O que são couraças musculares? São os bloqueios emocionais, são as memórias traumáticas que estão no nosso corpo. Então, esses bloqueios, eles são liberados através da prática de massagem da ativação energética do corpo e através da ressignificação da experiência corporal. Então, se ela passou por situações de muita dor, desconforto na vagina, a vagina já tem essa memória. O que a gente vai fazer? Criar uma nova memória para essa vagina. De carinho, de respeito, né? Respeitando o tempo da vagina. Quando a gente faz a massagem em unique, dura em média 20 minutos, e na sequência nós vamos estimular a parte interna, eu não chego estimulando a parte interna sem autorização do corpo. Então, o dedo fica na entradinha do canal vaginal, observando se a vagina está travada ou se ela está relaxada. Se ela estiver travada, que é o que acontece com a maioria das mulheres que tem algum bloqueio emocional, que sente dor na penetração, eu não vou penetrar. Então, eu continuo com os movimentos carinhosos, prazerosos, orgásticos. E quando houver um relaxamento, é que eu vou iniciar a penetração. Então, o corpo começa a ressignificar, a criar novas memórias e a confiar, a se permitir entregar. E isso acontece não em uma massagem, mas em uma sequência de massagens, tá? Então, as massagens sântricas, elas vão contribuir tanto pra mulher que sente dor e desconforto porque falta irrigação sanguínea, quanto pras mulheres que têm bloqueios emocionais. O que diferencia é o tempo de resolução. Então, pra quem é só irrigação, às vezes uma massagem já vai ter uma experiência diferenciada. Agora, quem tem bloqueios precisa de um processo mais prolongado de massagens, tá? Essas massagens, você tanto pode receber de alguém, do seu parceiro, da sua parceira ou de um terapeuta tântrico, como eu, quanto você pode fazer a automassagem. Você pode automassagear o seu corpo, tá? Se você quer aprender essas técnicas de massagem, tem meu curso online de Tantra. O link tá aqui abaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixe aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado e esquece de subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!